Música Salve, salve molequeada Estamos quase chegando em Leme Tá aí na frente o gordinho e os motões Tá tudo atrás Os motões tá tudo pra trás Daqui a pouco eles param Daqui a pouco eles... Ó, ó, ó Ó, 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 ó Ó o guardinho Ó o guardinho Vai segurando moleque Ó aqui Antônia Ó a lindinha Ó de tesão Vai segurando aí os motões Não, tamo chegando em Leme, caralho Com um rolê perfeito aí Graças a Deus Não aconteceu nada com ninguém Tudo mundo bem Nossa, véi Que da hora, mano Que da hora Sair de cimazão Vão atrás Vão atrás Vão atrás Vai, vai, vai Vai, pique, puja dos caras, caralho Ó onde estão calculados Ó onde estão injetados Ó onde estão injetados Ó onde estão injetados Caralho, mano Que bagulho louco Tá vindo mais Tá vindo mais Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, sim Essa cara é nada Tá, tá aí Vamo ver, vamo ver Ó ele de camurada É, J6 Ó de amarela É, Rode, Rode Rode Tudo que é mais Rode, caralho Ó o Neio O Neio O Neio vai abrir porta, hein O Neio vai abrir porta O Neio vai abrir porta O T3 não vai O T3 não vai O T3 não vai Então Neio vai Vamo atrás do Mota Chegamos na cidade Aqui, graças a Deus Aí, bom rolê cumprido E assim, piado Pô, vai, rato Pô, vai, rato Pô, vai, rato Pô, vai, rato Até o rosto, velho Tá ficando aí, morre Oi, filho Coitado A Jorinha assustou, velho Nossa, nada melhor Que minha cidade, velho Boluco Ainda sobrou um bondinho Na mão da minha namorada Vamo, moemos E voltamos moendo E agora Vamo descer Nossa, que dor de cabeça Que tal, moleque O T3 não tá atrás Não é que o T3 não Ligado Vamo descer Vamo descer a 29 Né, moleque Vamo descer a 29 Que o bagulho Tá é louco Vai, ó, o XTzão, aí Pra galera aqui curta Ó, o Sabalai Moleque Fitness Moleque Fitness Tá o pai no meio Gravando, moleque Ó, o cara Ó, o cara Será que os caras Tá nem aí com a bosta Será que os caras Acelera mesmo Ô, louco Logo no centro Viado É louco Amor, quer Quer embora Quer embora Ai, cansei Vai 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 Olha, vai ser Rá um vídeo aqui Chegamos no centro De Leme É assim que é Falou galera É nóis Vai Tchau 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 Tchau